O Botafogo vai renovar os contratos do diretor de futebol André Mazzucco, e do Head Scout, Alessandro Brito, até o fim de 2025, informa o jornal O Globo. Nesta terça-feira, os atuais vínculos se encerrariam no início do ano que vem. Os novos contratos casam com o vínculo assinado pelo técnico Tiago Nunes, apresentado nesta terça-feira. Alessandro Brito, teve sondagens recentes de clubes da Europa, e do Oriente Médio acrescentou a reportagem. Mazzucco e Brito, tiveram responsabilidade direta na contratação de Tiago Nunes. Nascidos no Paraná, os dois acompanharam bastante o trabalho do treinador no Atlético Paranaense, Brito trabalhou no clube na época como coordenador de captação. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Ékoridade. Éporém. Éporém.